O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra! Seja bem-vindo ao canal do Tico Bolas, eu sou o Dieguinho. Quanto tempo que a gente não faz um pós-jogo e hoje tem pós-jogo com Germão Cano, é o nome da emoção. Meteu três, levou a bola pra casa e olha, desde as eras da Série B de 2016, que o Vasco não tinha um jogador que fazia três gols, a última vez foi o Nenê e o Cano poderia ter feito até quatro, perdeu uma bola fácil ali que ele foi chapar de esquerda, deu uma isolada e poderia ter igualado os quatro gols que o Romário fez contra o americano em São Januário, em 2002, na época o ataque era Romário e Edmundo. É tempo bom! O Vasco goleou o americano na época e o Romário fez quatro gols. Mas vamos falar da partida de hoje. Primeiro tempo do Vasco, espetacular. Eu só não diria irretocável que teve uma falha do Fernando Miguel. E aí eu vou comentar um pouco mais isso pra vocês. Vamos lá, escalação. O Ramon mexeu no time ali, além da mexida tradicional, aliás, a primeira mexida que tinha ficado clara, que era o Ricardo Graça ganhando a vaga do Erle, ele fez uma surpresa ali, porque a escalação que vinha rolando no meio da semana era o Bruno César como titular. E ele surpreendeu a todos, colocando o Vinícius. Mas vamos cantar a pedra aqui, Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanho, Henrique. Aí ele jogou ali, foi muito legal ver jogando ali, Felipe Bastos e o Andrei. Ora, o Andrei plantava e o Bastos subia. E quando o Andrei subia, o Bastos plantava. E o Andrei foi disparado, o dono do time do Vasco. O Cano fez os três gols, mas todas as ações ofensivas do clube, quem comandava do time, melhor dizendo, era o Andrei. Tudo passava no pé dele, ele era o carimbador, bola longa toda hora, raramente ele errava um passe. Meteu uma bola na trave, um chute de fora da área, poderia ter feito um golaço, merecia. E vamos jogar mais à frente agora aí. Aí, Andrei, Felipe Bastos, aqui, armando o jogo, ele tinha o Benítez, que tem uma variação tática interessante pra falar pra vocês. Na esquerda, nós tínhamos o Tales Magno, na direita, que foi uma novidade dele ali, o Vinícius. E na frente, o German Cano. E quando não tinha bola, esse time jogava assim, ó. Duas linhas de quatro, ele tinha aqui, né, os dois laterais e os dois zagueiros. E por dentro, ele tinha Andrei e o Felipe Bastos. O Vinícius voltava a fechar no lado direito. E em vez do Benítez, que era o meio armador, vim aqui fechar o lado esquerdo, ele trazia o Tales. Então, ele fazia essas duas linhas de quatro e deixava o Benítez e o German Cano pegando mais ali os zagueiros. Então, ele fazia duas linhas de quatro. E em vez do Benítez fechar pelo meio aqui, ele invertia com o Tales. O Tales fechava o lado esquerdo e o Benítez, sem muitas pretensões defensivas, sobrava com o Cano ali, pegando só os dois zagueiros. O time do Vasco, sem a bola, não fazia aquela marcação, pressão. Aquela coisa do time adversário ter a bola e todo mundo adiantar as linhas e morder lá em cima. Era uma meia pressão, não ali já do meio do campo pra trás, mas já na intermediária ofensiva. E deixava o time vir tocando a bola e marcava por zona, a marcação balanceada. Essa foi a esquema tática do Vasco, vamos colocar assim, no primeiro tempo. Agora, vamos falar tecnicamente. Ricardo Graça, além de ser um zagueiro muito bom, ele deu pro Vasco, no lugar do Erlen, volume de jogo. Muitas vezes você viu no segundo tempo, inclusive, o Ricardo Graça fez um lançamento, que não lembro quem que ele botou ali na frente, escucando, dominou a bola errada, acabou girando a jogada, acabou do lado esquerdo. E teve uma bola que ele roubou e arrancou, fez um dois, a bola saiu no lado direito. Então, o Ricardo Graça, além de qualificar o toque de bola do Vasco, ele dá umas de Odivan, o Dedé, quando pegava a bola, ele saia arrancando com a bola. O Lúcio, zagueiro da seleção, o Inter de Milão, ele pega a bola e aparece, às vezes, como elemento surpresa. Um jogador rápido, tem posicionamento muito bom e compensa a baixa estatura do Ricardo. Partida muito boa. O Castanão tem o que falar muito bem nas rebatidas ali, seguro, comandando, mas muito, muito pouco exigido. E tem a primeira mudança aí. O Henrique com o Ramon Menezes, se ele manter isso daqui pra frente, ele vai ser um lateral quase zagueiro pela esquerda. Ele mal passa do meio campo, fica sempre plantado ali, pra dar liberdade pro Pikachu atacar do lado direito. Foi muito bonito ver no primeiro tempo, o Pikachu e o Vinícius jogando pelo lado direito. Inclusive, tinha horas que o Pikachu entrava por dentro e o Vinícius recompunha. É como se o Vinícius, às vezes, jogasse de lateral direito e o Pikachu passava na ponta. E vai dar pra ver que o Ramon vai dar liberdade pro Pikachu jogar, tanto que no segundo tempo, quando ele tira o Thales Magno, ele bota o Vinícius pra esquerda, bota o Claudio Vinko pra jogar de lateral e bota o Pikachu pra jogar naquelas posições antigas que ele fazia de ponta direita. Então, tipo, eu vi o Pikachu com muita liberdade e eu gostei muito de ver Pikachu e o Vinícius jogando desse lado de cá. E o Vinícius, cara, ele era um jogador imprevisível, porque muitas das vezes, toda bola que ele pegava, ele arrastava e ele tem velocidade pra fazer isso, sendo que onde é que é a questão? Ou ele driblava pro fundo e metia pra trás, ou às vezes tentava o cruzamento. Ele tem que melhorar esse cruzamento dele. Ele vai me lembrar muito o Éder Luiz, se ele tiver uma consistência na assistência. E muitas das vezes ele balançava e trazia pra dentro. Ele vinha driblando pra dentro. E aí, quando ele dribla pra dentro, ele dá a linha de fundo pro Pikachu. Então, foi muito legal ver esse lado direito do Vasco. Cara, o Andrei irretocável. Primeiro gol, lançamento longo dele no Vinícius. Vindo se dormir na bola, arranca, mete o Pikachu, aí entra aquilo que eu falei da liberdade. O Pikachu cava um pênalti ali que nem foi. Quando bateu, fez o gol. E o Benítez, ele encostou com o Thales Magno. Não deixou o Thales sozinho. O Thales, inclusive, não fez uma boa partida. Teve lampejos de plasticidade. Não vou nem dizer lampejos de boa atuação. Teve um lançamento do Felipe Baixo meio errado. Ele deu quase uma voadora, dominou a bola. Puxou de chalhazinha, dá um chapéu no cara, sofreu a falta. Teve lances plásticos assim. Mas não jogou bem. Prendendo demais a bola. Sempre dando um toque a mais. Jogaram as vezes pra fazer triangulação do 2. Ele queria pegar e arrancar. E tá sem explosão. Ele tentava arrancar muitas das vezes. Adiantava a bola e perdia. Ou o adversário dava um carrinho e tomava a bola. Pouco produtivo. Ofensivamente o Thales. E o Thales é um jogador que ele vai te puxar pra dentro. Toda vez. Domina a bola, puxa pra dentro. Ele tá jogando de pé trocado. Ele não tá conseguindo levar a bola pro fundo. E como o Henrique não sobe. Ele tá ficando do meio pra trás quase um zagueiro. O Vasco acabou ficando um pouco capenga por aquele lado ali. O time ficou meio... Já viu pipa quando tá dando de lado? Tinha que fazer um furo do lado de esquerda aqui. Pra poder acertar. Porque o Vasco atacava muito pela direita. Tinha virada de bola. O Vasco virava da esquerda pra direita. E aí quando chegava na direita, ela era da direita pro meio. O Germancano faz o gol que o Bastos mete nele pelo lado esquerdo. A jogada do pênalti. A bola vem o lançamento da esquerda pra direita. E aí tem uma penetração por dentro. Então muitas das vezes o jogo acontecia do lado direito. E acabava pela esquerda não com lateral nem com ponta. Era com o volante chegando pra pisar. Ou com o Benítez. Como aquele lance que ele vem e chuta de esquerda o goleiro espalma. Então teve muito essa questão o Benítez. Cara, parece que tem algum problema na perna. Meu pai costuma dizer que tem a merda seca agarrada na bunda. Ele corre puxando a perna assim. Ele não tem muita velocidade. Várias bolas foram enfiadas pra ele ali. E ele se matava aquele cara que faz uma força do caramba pra correr. E quase não sai do lugar. Mas foi um jogador que quando tinha a bola no pé. Passe muito qualificado. E sempre balançava. Deixava o jogador adversário confuso. Dava o passe. Recebia. Ele aproxima pra fazer tabelas. Você não pode contar muito com a velocidade. Mas ele aparece muito pra fazer um dois, um dois. O Bruno César entrou no lugar dele no segundo tempo. Até fez uma jogada ou outra bola no segundo tempo. Inclusive a bola que ele rola pro cano, o cano isola. Mas apresentou pouco. Dá pra ver que o Bruno César tá mais magro. Mas ainda prefiro o Benítez fazendo a função. Mas o Benítez tem que ganhar mais força física. Porque você vê que ele tá meio fisicamente ainda no taquem. Então cara, gostei muito. O Germão Cano. Foi aquele cara da finalização perfeita. Pênalti no canto guardou. Bola do baixo pra ele. Chapou no contrapé do goleiro. E também é uma bola depois que veio. Pra ele, acho que foi o Benítez. O Benítez foi chutar. Meio que a bola foi meia furada. Ele bateu no contrapé do goleiro. E o terceiro gol, sim. A bola vem do Vinícius pra trás. O baixo fixe que vai chutar, rola. E aí ele bate devagarzinho no canto do goleiro mesmo. Aí ele faz o gol. O cano errou uma finalização que foi a isolada que ele deu. Mas fez uma ótima partida. É um jogador que tem a finalização, cara, muito boa. Muito boa. Quatro chances na cara do gol e três gols. Então ele finaliza muito bem. Precisa ser municiado. E aparentemente será. Não dá pra tirar muito o Makaé como parâmetro. Os caras estão muito tempo sem jogar, como a gente. Mas a gente tá treinando um pouquinho mais de tempo. E o time é muito frágil. Precisamos de adversários. E uma surpresa boa pra gente. Todos os resultados até que ajudaram. Só falta o Fluminense agora junto com o Volta Redonda. Se o Fluminense ganhar do Volta Redonda, O Vasco depende só de si pra se classificar. Era uma classificação quase impossível. Mas agora tá bem tranquila pra gente fazer. É só ganhar do Madureira na última rodada. Que aí a gente vai pras finais. Então foi muito legal ver. Segundo tempo, o Vasco é um time que gosta da bola. Não rifa a bola. Sempre segura, triangula. Teve duas oportunidades claras de gol. Que foi ali a bola na trave do Andrei. E a isolada que o cano deu. Teve um chute também do Claudio Vink. As alterações do segundo tempo acrescentaram muito pouco. O time perdeu a qualidade. O Vink pra mim não entrou bem. Apesar de ter pisado na área duas vezes ali. Mas o passe que ele podia ter dado pro cano forte. Ele deu a bola picotada. Deu tempo do zagueiro cortar. E teve um chute. Que a bola veio pra ele. Estourou no zagueiro. Se ele rola, o cano vinha mais limpo pra fazer. Mas é aquilo. O cara tá sem jogar um tempão. Porque é tentar fazer um golzinho. Pra poder ganhar uma moralzinha. De positivo, ele participou da jogada. O Lucas Santos eu gostei. Toda vez que ele tentava o drible, ele acertava. Mas ainda pecando a porcaria do passe. Mas gostei da movimentação que ele deu pro lado esquerdo. Me viu jogador mais flutuante. E com mais poder de drible. Do que o Tales, por exemplo. Mas errando muito passe ainda. Vamos observar um pouco mais o Lucas Santos. Pode ser que a gente ganhe uma opção pra aquele lado esquerdo. O Raul apareceu muito pouco. Não dá pra julgar. Bruno César mais ou menos apareceu um pouquinho. Claudio Vim que já falhei. Então... E o Fernando Miguel fez uma defesa lá. Gordon Banks. E quase impossível ele pega no canto. Até quem viu os stories ali que eu fui narrando lance a lance. Porra, logo no escanteio ele faz uma puta merda. Até brinquei que era melhor ele ter tomado um gol. Porque era uma bola muito difícil. Ninguém ia criticar ele. Pra fazer aquela merda ali. Mas vamos dar uma moral pro Barba aí. Fez um defesão. E tá sem ritmo. Mas o Fernando Miguel costuma ter essa dificuldade de sair do gol. É algo pra ele melhorar. Eu gostei muito da atuação do time do Ramon. Cara, outro time. Time compacto. Todo mundo participa do jogo. Posições bem definidas. Teve um escanteio que o Castanho gritou pra todo mundo. Não é homem, é homem. É zona. Fica ligado. Então todo mundo sabe o que tem que fazer. O Henrique não avança. O Pikachu com liberdade pra subir. Quando não tem a bola, duas linhas de quatro e mais dois aqui. E definido. Era sempre Benítez. Que Cano não era aquela zona. Cada hora era um. Então, cara, é nítido que o Ramon entende de parte tática. E tem liderança. Porque os jogadores estavam fazendo aquilo que ele pede. Não dá pra dizer que o Vasco agora é o melhor time do Brasil. Nem que porra vai ser outro time. Porque, de novo, o Macaé não é parâmetro pra nada. E também essa situação física. Toda maluca das duas equipes aí. É meio complexa. Beleza? Então, esse é o pós-jogo do Dieguinho. Essa é a minha análise. Crack da partida. Pra mim. Vou ter uma opinião um pouquinho diferente. Explico porquê. Foi o Andrei. Foi o cara que comandou todas as ações. O Cano foi brilhante nas finalizações. Mas, com a bola, o Cano participou pouco. O Andrei, além de participar de quase todos os lances de gols. Inclusive, o lançamento que ele dá ali pra iniciar a jogada do lance do pênalti. Quase fez um golaço. E o Andrei, além de roubar a bola, ele comandava o meio-campo. Tava em tudo quanto era lugar. Rapaz, tinha três Andrei em campo. Incrível a personalidade do Andrei. E o Cano, não tem como falar. Maravilhoso. Espetacular. Três gols. São os dois craques da partida. O Cano pelos gols. E o Andrei pela parte ofensiva maravilhosa. E o Vinícius, cara. Parabéns, moleque. Mantenha essa sua pegada. Você jogou muita bola, muita personalidade. E uma observação de quem acompanha o Vinícius há muito tempo. O Vinícius tem que fazer um trabalho físico. Ele gasta energia, às vezes, sem necessidade. Vocês podem reparar isso depois que eu falei. Guarda na cabeça. O Vinícius dificilmente termina o segundo tempo. Ou ele arreia, ou ele é substituído. Ele tem dificuldade, ele é um pedrinho do Corinthians nesse sentido, de fazer dois tempos. Ou ele acaba se arrastando, ou ele é substituído antes. Ele tem que melhorar a parte física para aguentar e aprender a dosar. Não é arrancar toda hora, ou às vezes, poupar, correr em bola errada. Porque aí ele tem que estar inteiro para os dois tempos. Então é isso, rapaziada. Eu me despeço por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E deixe a opinião de vocês aqui. 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. E a qualquer momento, o dia quem volta, o Vasco, tamo junto.